E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui vou mostrar pra vocês como vetorizar uma logomarca utilizando o CorelDRAW e as ferramentas caneta e a B-Spline aqui também do CorelDRAW Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, aqui em novo documento, eu vou colocar aqui o meu Time Pixel O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar na setinha e escolher centímetros Se o seu tiver milímetros, você também coloca aí a medida que você achar melhor Aqui em largura, eu vou colocar o tamanho padrão para o Instagram Que é 20 centímetros de largura por altura também 20 Então eu vou colocar aqui em altura também 20 Vou deixar aqui resolução de renderização 300 dpi e modo de cores primárias RGB Vou dar um OK Ela vai abrir aqui um documento quadrado Então eu vou clicar com o botão direito, importar ou você pode apertar Ctrl I E vamos pegar a imagem que vamos vetorizar aqui no CorelDRAW Eu já separei aqui a imagem e vou clicar aqui em importar O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar, segurar o clique e arrastar aqui ó Pra abrir a imagem Só que eu quero pegar somente a logomarca Eu não quero pegar essa parte aqui da telefone e coisa do tipo Então eu venho aqui com ele selecionado, o objeto está selecionado Vou pegar aqui a ferramenta cortar E vou selecionar uma área que eu quero cortar No caso vai ser daqui de cima, então eu vou clicar aqui, segurar o clique e arrastar Até aqui na palavra modas Chegando aqui, você pode regular aqui, caso tenha passado Fazer mais pra cá, fica ao seu critério aí Tá bom? Como eu quero pegar somente a logomarca, eu vou deixar aqui e vou dar um Enter Ele vai fazer o corte dessa logomarca pra mim Pegando aqui a ferramenta seleção, vai estar selecionado aqui o objeto Vou só aumentar ele um pouco mais E com ele selecionado, aqui em cima temos as dimensões da imagem Largura e altura O que eu vou fazer aqui com a imagem selecionada? Eu vou aqui em cima e vou selecionar aqui a largura Que está 14,6 Então eu vou clicar no ponto direito, copiar Posso clicar aqui fora Pra tirar a seleção da imagem Ou do objeto, tá bom? Clica aqui fora E aqui temos o deslocamento, está 0,01 cm Então eu vou selecionar aqui e vou apertar CTRL V Pra colar aquela mesma medida que a gente copiou ali do outro lado Feito isso, eu dou um Enter E temos aqui o deslocamento O que é que isso funciona? Tudo que eu vetorizar aqui em cima da imagem Eu posso jogar pro lado direito ou esquerdo E a gente vai montando o nosso objeto, ok? Então agora eu vou clicar no ponto direito em cima da imagem Bloquear o objeto pra que ele não se mova aqui Após isso, vamos pegar aqui a ferramenta mão livre Vou clicar com o botão esquerdo do mouse durante alguns segundos E vou escolher aqui a ferramenta caneta Nessa ferramenta caneta Eu vou aqui em cima em Exibir E vou escolher aqui a opção Aramado Olha só, vai ficar um tom de cinza e preto Tá bom? O que é que eu fiz aqui? Aqui mostra o Aramado Toda a vetorização que eu fizer aqui em cima Vai aparecer somente um traço bem fininho Então agora vamos começar a nossa vetorização Eu vou fazer aqui o escudo Depois eu faço essa parte de fora aqui Tá bom? Então eu vou dar um zoom com a bolinha do mouse Arrastando aqui pra cima Você pode regular aqui E vou dar um zoom aqui, ó Nessa parte de baixo do escudo O que é que eu vou fazer? Vou clicar no primeiro ponto Olha só, aqui embaixo E a ferramenta caneta, como é que ela funciona? Eu vou passar o mouse aqui Tem uma leve curva O que é que eu vou fazer? Eu vou levar o mouse aqui Mais ou menos aqui Segurar o clique Não vou soltar o clique do mouse E vou arrastar aqui pra cima Por que é que eu arrasto pra cima? Porque ele vai fazer uma curva aqui pra baixo Olha só Com o botão do mouse pressionado Eu não soltei o clique Se eu segurar a tecla C do meu teclado Eu posso clicar e arrastar essa setinha Bom galera, com o mouse ainda pressionado Se eu segurar a tecla C do meu teclado Eu posso clicar nessa âncora aqui E colocar a direção da minha ferramenta caneta Pra onde eu quero que faça a curva Vou colocar mais ou menos aqui Soltei o clique E olha só E ela dá essa opção Só que eu não quero fazer essa curva O que é que eu faço? Aperto CTRL Z Vai voltar aqui E agora Eu vou clicar aqui Cliquei, segurou, cliquei Arrastei pra cima Ele vai fazer uma leve curva Caso você erre Você aperta CTRL Z E ele volta uma ação Beleza? Então vou clicar Segurar, clicar, arrastar aqui Pra você visualizar o restante da imagem Você vem aqui nessas barras laterais Sem clicar Você vem aqui nessa barrinha Clique e arrasta aqui pra cima Então você tem A visualização da imagem Então vou clicar aqui Pra fazer o canto pontiagudo Cliquei uma vez Sem puxar o mouse Tá bom? Como o escudo tem isso É bem reto Então vou clicar aqui Levei o mouse pra cá E vou fazer aqui Vou levar o mouse aqui Na barrinha Vou descer mais um pouco E vou fazer a curvatura aqui Cliquei, segurei o clique Arrastei Fiz a curvatura aqui pra baixo Caso tenha ficado torto Eu não soltei o clique ainda Então o que eu faço? Seguro o alt do seu teclado E você pode movimentar a linha de contorno Olha só Segurei o alt com o clique pressionado E vou movimentar aqui Soltei o clique E ainda tá pressionado o mouse O clique do mouse O botão esquerdo do mouse Então vou segurar a tecla C Do meu teclado E vou levar essa setinha aqui Bem pra cá Soltei o C Soltei o clique E olha só Temos aqui É dessa forma que você consegue Manipular a ferramenta caneta E pra fechar o ponto Aqui tem uma curva também Então o que eu vou fazer? Vou passar o mouse até aqui Vou levar lá na Quando ficar no primeiro ponto Que você criou Vai ficar um nome nó Vou clicar Segurar o clique Se eu arrastar aqui pra baixo Ele faz uma curva errada O que eu vou fazer? Como ele tá fechando uma curva Eu vou clicar E arrastar Pra onde eu quero fazer a curva Essa curva só funciona Quando você tá fechando a forma Se não tiver essa curva Fechando dessa forma Você não consegue Aí fazer Essa curva nessa forma Tá bom? Pegando aqui a ferramenta Seleção Vai tá selecionado aqui A nossa linha Vou apertar a tecla Mais Do seu teclado Ou você pode apertar Ctrl C Ctrl V Faz o mesmo efeito Ele piscou O que que eu fiz aqui? Eu fiz uma cópia dele E agora eu vou diminuir Essa cópia Vou segurar o Shift Do meu teclado Deixa o Shift pressionado Leva o mouse aqui pra cima Vai ficar esse X Com essa cruzinha no caso Então deixa o Shift pressionado Clica e arrasta Pra diminuir Olha só Vai diminuir na proporção Eu tô fazendo uma cópia Pra fazer Aqui Esse contorno aqui do escudo Beleza? Então vou fazer mais uma cópia Vou apertar a tecla mais Segurei o Shift Vou clicar na extremidade E diminuir mais um pouquinho Temos aqui a cópia Do escudo já pronto Beleza? Agora olha só Coisa interessante Eu posso clicar Ferramenta de seleção Clicar e selecionar Todos esses objetos aqui Como eu selecionei Como eu configurei Lá no começo Eu vou Com o direcional do meu teclado Vou jogar pro meu lado Esquerdo Vou clicar uma vez Pro lado esquerdo Olha só E ele montou aqui O nosso objeto Tá? Daqui Pra só Pra cá Beleza? Clicando aqui fora Vou deixar ele aqui Vou voltar Na ferramenta Caneta Só que agora Eu vou mostrar Como a B-Spline Funciona Então segura aqui O clique esquerdo Do mouse Na ferramenta Caneta E você vai Na B-Spline A B-Spline Eu aconselho Pra quem está Começando a trabalhar No CorelDRAW Porque aí você consegue Ter um controle melhor Como você é iniciante Então eu vou dar um zoom Aqui E vou começar A fazer Essa forma Aqui Tá bom? Então eu cliquei No primeiro ponto Com a B-Spline Vai estar aqui E agora A B-Spline Você clica Leva o mouse Pra onde você Quer fazer a curva E clica Olha só Vou levar o mouse Pra cá Clico Só que aqui Tem um canto Ponte agudo Se eu fizer Essa curva aqui Ela vai fazer Um canto Ponte agudo Não é isso que eu quero Desculpe Um canto redondo Eu quero um canto Ponte agudo O que é que eu faço? Pra você voltar Na B-Spline Voltar uma ação Você vai apertar O backspace Do seu teclado Beleza? Então olha só Vou clicar aqui Só que antes de clicar Na primeira ponta Vou segurar a tecla V Do meu teclado E clicar uma vez Na tela No clique Ele faz o canto Ponte agudo Vou voltar aqui Pra você entender melhor Olha só Eu quero fazer Esse canto Ponte agudo Seguro a tecla V Do meu teclado E clico Uma vez aqui Com o botão Esquerdo do mouse Pronto E aqui Vou finalizar Aqui também Segurando a tecla V Cliquei E aqui Vou fazer Essa parte Segurei a tecla V Cliquei Soltei a tecla V E vou contornar Essa parte Não tem segredo Galera Canto os pontes agudos Segure a tecla V Do seu teclado E vamos Fazendo aqui A forma Com a B-Spline A B-Spline Em alguns casos Eu acho melhor Só que como Eu já me acostumei Com a ferramenta Caneta Eu consigo Fazer Mais rapidamente Com a ferramenta Caneta Qual é a desvantagem Dessa ferramenta Aqui Da B-Spline A desvantagem É que Ela gera Muitos pontos Se você For precisar Editar Esses pontos Você vai ter Que ter um pouquinho Mais de paciência Para trabalhar Ali Com a ferramenta Forma Olha só Vou clicar No primeiro ponto Se eu não segurar A tecla V Ele vai fazer Esse canto Arredondado Tá bom Então segura A tecla V Deixa pressionado Leva o mouse No ponto Que você quer Vai ficar A setinha preta Apontando para baixo Com a cruzinha Então você clica Uma vez Fechou a forma Tá bom Temos a forma Aqui Já feita Com a B-Spline Só que como eu falei Eu vou Voltar Aqui na B-Spline Vou clicar Com o botão esquerdo Vou escolher Aqui a ferramenta Caneta E vou fazer Aqui essa parte Com a ferramenta Caneta Tá bom Então vou dar um zoom Aqui Eu vou clicar Aqui no primeiro ponto Levei aqui Para cima Passei da curva Cliquei Segurei Clica e arrastei Automaticamente Eu falei Esqueci para mostrar A vocês Automaticamente A ferramenta Caneta Ela dá a opção De você Colocar a curva Tá Então olha só Caso eu queira Quebrar essa curva Você segura A tecla Alt Do seu teclado Leva o mouse Nesse ponto Vai ficar Vai ficar uma faquinha Do lado Da caneta Vai ficar O nome Nó Segurando o alt E você vai clicar Com o botão esquerdo Olha só E ele quebrou Aqui É um canto Ponte agudo Eu posso fazer Uma linha reta Aqui Tá bom Como não é o caso Vou apertar Ctrl Z Para voltar A ação E vou Fazer aqui A vetorização Com a ferramenta Caneta Então olha só Cliquei Cliquei Segurei Clica Arrastei Cliquei Segurei Clica Arrastei Olha só Mais um canto A ponte aguda Que eu tenho que fazer O que eu faço aqui Seguro o alt Do meu teclado Levo o mouse No ponto Nó Cliquei E ele fez O canto Ponte aguda Para mim E é dessa forma Que a gente trabalha Aqui Com a ferramenta Caneta No CorelDRAW Tá bom Não tem segredo Galera O segredo Da ferramenta Caneta Para você Conseguir trabalhar Conseguir fazer Seus Trabalhos Aí Perfeitamente É treino Beleza Não tem outro segredo Olha só Aqui ficou torto Eu posso pegar A ferramenta Forma Clicar no nó Quando eu clico no nó Aparecem essas alças De rotação Aqui Essas alças Essas âncoras Na verdade E aqui eu posso regular Eu posso puxar Essa setinha Para cá Para cima Para baixo Fica o seu critério Não é o caso Vou colocar aqui Tá Olha só Vou só Modelar aqui A minha forma Feito isso Eu posso adicionar Nós Aqui Como é que eu adiciono o nó Eu levo o mouse aqui Na linha Clique com o botão direito Do mouse E aqui tem as opções Você pode escolher Deixar em linha Cúspide Suavizar Aí depende muito Da forma que você fizer Tá bom Se eu clicar aqui E colocar em suavizar Ela vai suavizar Essa curva para mim Se eu clicar aqui Com o botão direito Em cima desse nó Que já é criado Você tem a opção De excluir Deixar em cúspide Simétrico Curva fechada Posso clicar aqui Em simétrico E ele vai Acentuar essa curva Para mim Tá bom Só que essa folha aqui Ela tem uma parte vazada Então eu vou pegar A ferramenta caneta Vou clicar aqui Vou fazer essa curva aqui Essa forma Levei Olha só Essa curva aqui Vou clicar aqui Seguro Eu clico em arrastar E vou fechar Essa forma aqui Feito isso Vou pegar a ferramenta seleção Vai estar selecionada Essa forma aqui de dentro Segura o shift E clica na linha de contorno Que você fez aqui A vetorização Dessa folha Digamos assim Quando você selecionar Essas duas opções Aqui em cima Aparecem Essas opções E vamos escolher aqui A opção Aparar Cliquei Ele piscou Fez o efeito Cliquei aqui fora Clique aqui Nessa forma Pode arrastar E deletar O que foi que eu fiz Eu fiz uma aparagem Nessa forma Aqui está vazado Quando eu for fazer A pintura dessa folha Vai estar vazado aqui Beleza? Então Não tem muito segredo aqui Eu vou só finalizar Essa parte aqui Da Vetorização E já já eu volto com vocês Vou acelerar o vídeo Para não ficar tão extenso aí E vocês acabarem Se Ficando Chateados aí Tá bom? Pronto galera Por que que eu fiz Só esse lado aqui Da vetorização Porque o outro lado É igual O que que eu faço aqui Eu posso pegar a ferramenta Seleção Selecionar aqui Esses objetos aqui Do lado Vou apertar a tecla Mais Ou Ctrl C Ctrl V Fiz essa cópia E com essa cópia Aqui selecionada Eu vou aqui em cima Na opção Espelhar Horizontalmente Espelhar horizontalmente O que que eu vou fazer Vou clicar com o botão esquerdo Do mouse em cima dela Seguro o clique Arrasto um pouquinho Para a minha direita Não solto o clique Do mouse Deixo o Ctrl pressionado E vou Arrastar aqui Para o outro lado Olha só Colocar aqui exatamente No local Feito isso Solto o clique Solto o Ctrl do mouse E temos aqui A vetorização Já quase completa Vou pegar a ferramenta Seleção Vou clicar e selecionar Aqui todos esses objetos E com o direcional Do meu teclado Vou jogar para o lado Esquerdo E temos aqui O molde Do nosso Da nossa vetorização Tá bom? E aqui Nada mais é do que Um retângulo Do nome modas E um círculo Então venho aqui Na ferramenta retângulo Vou dar um zoom Clicar, segurar o clique Arrastar Para criar um retângulo Aqui Com esse mesmo retângulo Selecionado Com a ferramenta Seleção Vou apertar a tecla Mais O Ctrl C Ctrl V Clico e arrasto Um pouco para baixo Seguro o Ctrl Deixo o Ctrl Pressionado E arrasto aqui Para baixo Beleza? Feito isso Pega a ferramenta Elipse Vou clicar na ferramenta Elipse Vou dar um zoom Aqui E para criar uma elipse Perfeita Basta segurar o Ctrl Deixo o Ctrl Pressionado Clica, segura e arrasta E você tem uma elipse Perfeita Para você não ter que fazer Outra elipse Pega a ferramenta Seleção Deixa marcada a elipse Segura a tecla Mais Duplicou Clicou Segura o clique Arrastou para o lado Segura o Ctrl E leva lá para o outro lado Ela tem a outra elipse aqui Soltei o clique Cliquei aqui fora E temos a vetorização Aqui da parte de baixo Da logomarca Basta clicar e selecionar Aqui todos os objetos E com o direcional do meu teclado Cliquei para cá Vai ficar aqui E agora Só basta o nome Pega a ferramenta texto Se você preferir Você clica aqui E digita o nome modas Tudo encaixado Pega a ferramenta seleção Clica, segura e arrasta Nas extremidades aqui Para não perder a proporção Colocar aqui no lugar Como eu não tenho Essa fonte Eu vou colocar Essa daqui mesmo Na verdade Eu posso até ter Então olha só Cliquei Redimensionei Coloquei aqui em cima Com ele selecionado Você vem nas predefinições de texto E coloca o texto Que você preferir Que é isso aqui Para essa imagem Temos aqui A fonte Basquer Wiley Oldface Tá bom? Não é a mesma fonte Mas é uma bem parecida Vou só colocar ela aqui No lugar Vou só redimensionar ela Com a ferramenta Deixa eu só puxar ela um pouquinho Aqui Quando ela é selecionada Com a ferramenta Forma Pode clicar Vai aparecer Esses três tracinhos aqui Do lado E esses três tracinhos aqui Como eu quero arrastar Esse S para cá Eu venho aqui Nesses três tracinhos E arrasto para cá Ele vai modelando Aí a sua fonte Tá bom? Peguei a ferramenta seleção Só ajustar aqui E com o direcional Do meu teclado Joguei lá para cima Da minha Vetorização E aqui galera Para você voltar Para você ver aqui O que você fez Aqui dessa parte Você vem em exibir E vamos Aperfeiçoado Deixa marcado Aperfeiçoado E olha só A nossa vetorização aqui Feita no CorelDRAW Beleza? E agora falta somente A pintura Só que a pintura É um ouro O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou clicar com o botão direito Importar E eu separei Essa textura ouro aqui Selecionei ela Vou clicar aqui em importar Eu vou segurar o clique E arrastar aqui O que é que eu posso fazer com ela? Eu posso vir com ela Selecionada Vou clicar Segurar o clique E arrastar aqui para baixo Tem x Quando eu levar o mouse Do lado do x Vai ficar essa setinha Com um sinalzinho de mais Soltei o clique E ele vai mostrar As cores que é Que compõem essa imagem E vou dar um ok Vai ficar aqui embaixo Essa textura ouro Você pode deletar Caso seja o seu gosto E aqui galera Eu vou só dar um zoom aqui E clicar nesse escudo aqui Nesse aqui do meio Vou apertar a tecla F12 E aqui em largura Eu vou clicar na setinha E vou escolher aqui Desculpe Vai estar pixels Eu vou só clicar aqui E colocar milímetros Vou clicar na setinha E vou escolher aqui 0,25 milímetros Tá bom? Caso o seu não esteja Também em milímetros Você clica aqui na setinha E escolhe Aqui é a cor Como o meu é preto Eu não vou mexer na cor Mas você pode clicar na setinha aqui E escolher a cor Vou dar um ok Ainda está pequeno Está fino Vou apertar F12 novamente Vou clicar na setinha aqui De largura Colocar aqui 0,75 E vou dar um ok Pronto Essa parte aqui está legal E o que é que eu vou fazer aqui agora? Como elas todas aqui estão douradas O que é que eu posso fazer? Posso criar um efeito bem legal Pega a ferramenta seleção Clica em segurar e arrasta Para selecionar todos esses objetos aqui Você vai apertar Aqui na ferramenta Preenchimento interativo Vai clicar uma vez Você vai puxar aqui Dessa folha mesmo aqui Cliquei Seguro clique e arrastei aqui Para o lado Vai criar esse degradê Do preto Para o branco Só que eu quero colocar essas cores douradas Como eu já separei essa cor aqui embaixo O que é que eu faço? Eu levo o mouse para onde eu quero Esse amarelo Clico, seguro e arrasto Nessa cor Deixo o O clique do mouse Pressionado E vou levar Aqui para o lado Olha só Na linha de contorno Desse gradiente Soltei o clique E ele vai aplicar essa cor para mim Vamos aqui Nessa cor mais escura Cliquei, segurei o clique E arrastei aqui Para essa linha de contorno Venho aqui Nessa outra mais escura Clica, segura e arrasta Soltei aqui E você vai Clicando nas cores mais escuras E vai soltando aqui E você vai conseguindo Fazer o efeito De uro Tá bom? Quando eu soltei Segurei o clique E arrastei Soltei aqui Vou nessa cor aqui Arrastar aqui para cima do preto E essa cor do branco aqui Também eu vou arrastar Nessa cor aqui Um pouco mais escura Segurei o clique E arrastei Na cor branca E aqui galera Você pode regular Essa profundidade aqui Tá bom? Então você pode Clicar nesse quadradinho Arrastar aqui para o lado Esse aqui de cima Pode arrastar aqui para cima Tá? Então você pode Brincar aí Com a sua criatividade Fica ao seu critério Você fazer Esse trabalho Beleza? Feito isso Pode clicar aqui fora E temos aqui A nossa Venturização Só que ela está Com um traçado Eu não quero Esse traçado Clica aqui fora Vou clicar Nessa linha Nessa linha de contorno Do escudo A do meio Vou jogar lá para cima Do meu objeto Tá? Vai estar ali E vou clicar E selecionar Todos esses objetos Aqui agora E com o botão direito Do mouse Eu vou clicar no X Aqui na paleta de cores Voltando no meu Olha só Eu errei aqui Vou apertar Ctrl Z Esse outro Escudo Esse menor Também eu vou jogar Para o lado Vai estar ali Com ele selecionado Eu vou apertar F12 E vou colocar Uma largura Um pouco maior Nele Colocar aqui 0,5 milímetros Vou dar um ok Vai estar aqui Vou tirar o preenchimento Dele Se eu jogar aqui Para o lado Direito novamente Ele está preenchido Como é que eu tiro Esse preenchimento Eu venho aqui No X E clico com o botão Esquerdo do mouse Pronto Com ele selecionado Vamos aqui Em objeto Converter contorno Em objeto Pronto Agora Eu posso Com o direcional Do meu teclado Para a minha esquerda Cliquei uma vez Cliquei duas vezes Ele vai estar selecionado Aqui no meu objeto Vamos pegar aqui A ferramenta Preenchimento Interativo Novamente Só que agora Vamos aqui em cima Nessas configurações Aqui Vamos escolher Essa daqui Copiar Preenchimento Dê um clique Nela O mouse Vai virar Cetinha preta E vou clicar aqui Nenhuma das Gradientes Que eu fiz aqui Então eu clico aqui Uma vez Ele vai copiar A cor Aqui nesse gradiente Eu posso clicar E regular A profundidade dele Arrastar mais para cima Mais para o lado Aqui eu posso trazer ele Mais para cá Essa bolinha branca Eu posso arrastar para cá E você vai brincando aí Com a A profundidade do seu escudo Vou deixar dessa forma Peguei a ferramenta Seleção Cliquei aqui fora Esse escudo aqui Essa parte do escudo Também faz a mesma coisa Vou tirar o preenchimento dele Cliquei com o botão Esquerdo Mouse No x Vou aqui em objeto Converter contorno em objeto Vai estar selecionado Vou jogar para cima Do meu documento Aqui Do meu escudo Vou pegar a ferramenta Prende Prende Interativo Vou aqui copiar a cor Clicar aqui novamente E aqui a gente faz O mesmo efeito Tá bom? Só regula Aí do jeito Que você achar melhor Eu vou puxar ele Um pouquinho mais para cá Isso aqui também Um pouco mais para dentro Tá bom? Então vou só regular Aqui essa parte Tá legal Posso pegar a ferramenta Seleção Agora sim Eu posso clicar E selecionar Todos os meus objetos E vou clicar Com o botão direito Do mouse E no x Vou clicar Com o botão direito Do mouse E no x E temos aqui A nossa vetorização Não ficou o gradiente Real Dessa imagem Beleza? Mas aqui eu mostrei A você Como você Vectoriza Como você Aplica efeitos No seu objeto Eu vou só pegar A ferramenta retângulo E vou criar um retângulo Aqui Selecionei Vou pintar de preto Aperma de seleção Vai estar selecionado O meu É... O meu quadrado Aqui Vou apertar Shift Page Down Só para você visualizar Melhor aí O efeito Como ficou Do gradiente Aí A vetorização No CorelDRAW Você pode ter aplicado Também Aqui Nessa imagem É... A imagem em si Tá bom? Então eu vou só deletar Esse fundo aqui Vou clicar Nesse escudo Que eu vetorizei Selecionei Tudo ele Vou apertar a tecla Mais Vou jogar aqui Para o lado Aqui temos uma cópia E vou aqui em cima Na opção Soldar Só que se eu clicar em soldar Olha só Essas partes do escudo Sumiram Como eu fiz uma cópia Eu posso clicar aqui fora Selecionar aqui Esse... Duplicar E jogar para cá Tá bom? Então duplica E joga para cá Temos aqui Agora eu posso clicar Com o botão direito Importar Pegar a imagem Da textura Vou clicar aqui em importar Vou clicar Segurar, clicar e arrastar Vou levar ela para cima Do meu objeto No caso A minha logomarca Vou jogar ela lá para baixo Shift Page Down E agora Vou aqui em objeto Power Clip Colocar dentro do recipiente E você vai clicar aqui Na beiradinha Pode ser nas folhas Ou aqui no cantinho do escudo E olha só Ele aplicou a imagem Dentro Desse objeto Fica um efeito Bem mais legal Só que aqui não é Um vetor Beleza galera? Não é uma imagem Aqui dentro Então caso a sua imagem Não tenha ficado Proporcional Você seleciona Vem aqui na opção Olha só Selecionou aqui o objeto Vem aqui na opção Editar Power Clip Clica uma vez E aqui você pode Regular a sua imagem Colocar mais para cá Mais para cima Mais para o outro lado Fica ao seu critério Para finalizar Você clica nesse coradinho Com a setinha verde Beleza? E está aqui galera Mais um efeito Mais legal Mais diferente Digamos assim E é isso Esse foi o vídeo Espero ter ajudado Curtam os vídeos Comentem Se inscrevam em nosso canal Isso só ajuda Para caramba Valeu? Fui! Fui!